Olá, sejam muito bem-vindos! O Agenda Feminista está entrando no ar a partir de agora E hoje é dia de nós falarmos só de beleza, de saúde e de bem-estar Então não sei o que... Época de formaturas e as comemorações começaram agora no final do ano. E é sobre isso que nós vamos falar direto aqui do Gil São Polares, Giza, Giza e Tereza. Gente, muita formatura agora, não é? Eu sei que a gente de vocês está assim, botadinha, não é? Fazer um dia, sessão de final de semana, que a gente começou às seis e meia da manhã. Preparar o pessoal para fazer todo o que, o São Bésimo. Fotos para o convite de formatura. Exatamente, exatamente, as comemorações, porque tem formaturas que vão acontecer lá em fevereiro, março, mas já tem as fotos do convite, já tem toda aquela premonição, isso começa cedo. Pois é, existe uma regra para esse cabelo de formatura, né? Cabelo de formando, tem um detalhezinho que é importantíssimo, cuidar, né? Que é um cabelo penteado, ele não pode ser um penteado alto, com volume no alto da cabeça. Calça barretta, claro. Calça barretta, exatamente. Então, muitas costas são por um cabelo solto. Mas o cabelo solto tem aquele detalhe, né? Ele todo solto, ele não dura tanto, ele acaba cedendo um pouco, ficando um pouco murcho aquele cabelo. E às vezes a pessoa acaba passando muito a mão no cabelo, e o cabelo vai murchando. E as produtoras também pedem para que a gente prenda um dos lados onde vai ser a foto. Tem um lado que obrigatoriamente tem que estar afastado, pelo menos na hora da colação, pode até soltar. Mas tem um lado que uma lateral tem que estar puxada, limpa, para aparecer o rosto da formando no alto. E esse cabelo que a gente fez hoje na Natália, foi uma sugestão, né? Já tem uma carinha de rainha, né? Só faltou a coroa. Então, foi uma sugestão, assim, para o cabelo que não ser preso, né? Que tem um efeito trabalhado super bonito atrás, que dá um efeito de trançado. E com a frente toda puxada, mas aquele puxado mais descontraído, sabe? Que tem um efeito mais sujinho, mais casgadinho, assim, para dar aquele efeito leve, moderno, para não ficar aquele cabelo muito pesado, muito clássico. É, e ficou jovem também. Ficou jovem, exatamente. Gilson, e esse cabelo tem que durar até o fim da festa. Esse cabelo tem que durar até o fim da festa. Então, a importância também do cabelo ser muito bem trabalhado, muito bem preparado, muito bem fixado e, ao mesmo tempo, um aspecto natural, né? Não pode ficar com aquele aspecto de cabelo cheio de trânsito e ficar engessado, né? Tem que ficar uma coisa com movimento, com beleza. E a maquiagem também, ela segue o mesmo padrão, não é? Tem que durar a noite toda. Eu acho que a maquiagem, até mais do que a de noiva, né? A maquiagem formando aquela que tem que ser impecável do início ao fim, porque elas têm que ir muito cedo para lá, de duas a três horas antes de começar a colação, elas têm que estar prontas lá, né? E o nervosismo, uma série de coisas. Calor, geralmente as formaturas, né? Sim, é a época mais quente. É, a época mais quente. É, a época mais quente. Exatamente. E daí, assim, ó, sugira, a gente sugere, né, Gilson, o airbrush. É melhor que a água, pode ficar 24 horas maquiada. Pode ficar, isso. E a durabilidade, além de ficar impecável nas fotos e vídeos, é perfeita. E é importante, eu não sei, a meu ver, eu acho que é importante uma maquiagem mais afermoral como essa que foi feita na Natália, não é? Que não trabalha tanto com moda, porque são fotos que vão ficar por muito tempo e tem que estar sempre atuais, não é? É, e na verdade, assim, a gente tem que respeitar o gosto delas e o que elas realmente querem. Geralmente elas já nos trazem referências e uma coisa que fique, que elas se sintam bem, se sintam bonitas e felizes no dia da formatura. Porque como elas fazem as fotos do convite de formatura, aquelas ficam mais, assim, pra porta-retrada, aquelas sim são mais atemporais. Essas não, essas fotos podem estar bem modernas, mais ousadas, com mais brilho. Daí, no dia, então, da formatura, tu acha que dá pra ousar? Dá pra ousar. E aquela foto que faz antes, deve sim trabalhar. Até porque as fotos são de dia, daí a gente não usa brilho, usa tons mais pontos. Sim, até porque depois tem a festa pra curtir, né? Isso, e ela tem que estar se sentindo linda a noite toda, né? A gente colocou também tupinhos de cílios, fiz uma maquiagem com bastante brilho, marcando bem as maçãs do rosto, com bastante iluminador, que é uma coisa que fica super bonita no verão, com bastante bronzer, né? É, mas tem que ser, assim, ó, gente, feita por uma pessoa especializada mesmo, pela questão das fotos, né? Porque o iluminador, ele pode ser um grande vilão, se ele não for bem colocado, não. Bem aplicado, exatamente. E isso também os fotógrafos sempre dão umas dicas, né? E, então, assim, é uma maquiagem que tem que ficar perfeita, impecável. Tanto a de noiva quanto a de formanda. É uma maquiagem que a gente não pode ter erro. Com esses dois aqui no reino. Porque não tem como repetir. É, é um momento único, né? É um momento único. Então, realmente tem que ser sempre certo. Natália, tu além de modelo aqui, tu é cliente, não é? Pois é, e sempre acerta o motivo. Com certeza, não pode vir de olho fechado. Não precisa trazer referência, não precisa nada. Ele sabe a ideia. É isso aí, o Chusão Clarice e o Chusão Gizzi, beleza? Fica aqui na Carmo Stray Filho, quase esquina com a Anitta. E, gente, assim, ó, marquem já seus testes, porque a agenda deles é muito concorrida, não é, gente? A gente, ainda mais agora, nessa época de festas, não é? Procura avisar o pessoal para se antecipar. A gente, cara, realmente é uma época que tem muita procura, não é? Não, e tanto matura quanto casamento são épocas tão importantes na vida de uma pessoa, que tu não, não é, não dá para te atirar em qualquer pessoa, tu chegar em casa e tem que lavar o rosto, não é? Porque isso é muito comum, é mais comum do que a gente pensa. Chegar em casa, tu não te reconhecer, tu te achar horrorosa, lavar o rosto e fazer qualquer coisa, não é? É isso aí, então, semana que vem é claro que eles voltam. O que você acha de fazer um detox na sua pele? Pois é. Aqui na Cienza é possível. Quando se fala em saúde e beleza, aqui na Cienza é possível, não é, qualista? Me fala um pouquinho dessa máscara maravilhosa, que deixa a pele com vida, com viço, com os poros fechados. Exatamente, é muita coisa. Bom, a Charcoal é uma máscara antipoluição, tá? Então é uma máscara negra, tá? Ela é a base de carvão ativo e uma alga marrom, tá? Então o que ela vai fazer? Ela purifica a pele, ela elimina as impurezas da pele, Ela reduz os poros, muitas mulheres tem problemas com poros mais abertos, Então ela vai ajudar. Sim, sim, a gente passa uma maquiagem e não fica bacana, né? Então além disso, ela purifica, ela hidrata, ela deixa a pele muito macia, Nós vamos fazer o teste daqui a pouco pra você conhecer. E ela tem uma vantagem, ao aplicar, ela não... Quando ela vai secar, ela não esfarela. Ela sai por inteiro, e a Clarissa tava me falando que ela não tem nenhuma contraindicação, gente. Então, desde uma adolescente, pode passar, não é qualquer idade, Que ela só vai ter benefícios. Exatamente, até em peles acneicas, né? Então ela vai ajudar a secar essa pele, ela vai ajudar na recuperação da pele. Se tu me dissesse, Clarissa, que tu tem uma recomendação, mais ou menos de uma vez por semana, De dez em dez dias, né? Exatamente, é uma vez por semana, ou de dez em dez dias. Aqui na Ciência, a gente vende o kitzinho para o mês. Sim. E além disso, a gente junto com a máscara, a gente vende um creme noturno, tá? Pra hidratação e renovação. E se limita também, não é? Exatamente. O uso da máscara. Quanto tempo a pessoa fica com a máscara sequinha? Então, a pessoa vai passar a máscara, né? Tá? Ela vai esperar ela secar, são vinte minutos. E é perfeito, assim, até para aquele momento de relax, não é? Exatamente. Tu coloca uma máscara, tu consegue dar aquela descansada. Exatamente. Mas tu tira, a pele tá nova. Tá linda, tá linda e iluminada. Ela ajuda na luminosidade da pele, vai estar hidratada. Vai estar maravilhosa. Não, e principalmente, não é, gente? Leva a assinatura do Cienza, que isso pra nós é super importante. Porque quando fala em Cienza, a gente já confia na hora, não é? Que bom. E não tem como ser diferente, porque a Cienza se preocupa muito com a qualidade dos produtos que oferece. E somos todos, ó, fãs de Cienza. Cienza sempre aqui na Silva Jardim, entre a Felipe Neri e a Eudora Berlink, com estacionamento. Uma loja, além de tudo, linda. E que também tem muitas outras coisas, claro. Além das máscaras, a gente pode manipular os medicamentos aqui, os cremes. Porque aqui a gente faz com muita tranquilidade e muita confiança. Se você não puder vir até a Cienza, a Cienza vai até você. E a certeza, ó, de estar com um produto top. Direto aqui da Clínica Quiven de cirurgia plástica, nós estamos com o cirurgia plástico do Dr. Carlos Quiven. E hoje vamos falar sobre fios de sustentação. Tem-se ouvido falar muito dos fios, não é, doutor? Muito, sim. Os fios, eles não chegam a ser uma novidade, o fio em si, o fio de sustentação já existe há bastante tempo. O que existiu foi um processo, assim, de melhora dos fios. Então, hoje em dia a colocação é mais simples, os resultados são melhores, a gente consegue tratar mais coisas com a colocação de fios. Então, o que aconteceu foi um aperfeiçoamento natural da técnica. Hoje em dia a gente dispõe de fios que são absorvíveis. Então, tem pessoas que são preocupadas em colocar o fio, ah, o fio vai ficar para sempre, não vai. Hoje em dia já existem fios que duram uma quantidade de anos e depois eles absorvem. Então, é uma coisa que depois a pessoa volta pelo seu rosto sem influência do fio. Então, isso foi um avanço. Quanto tempo ele dura? Durou em torno de dois a três anos. Esses fios mais modernos, durou de dois a três anos, é um material que já, eles conseguiram fazer, um material que servia para preenchimento de regiões do rosto, de lágrimas, de nariz. Ah, é o mesmo material? É um material modificado em forma de fio. Então, ele tem essa resistência, ele ganhou mais durabilidade. Então, com esse material a gente consegue fazer um fio de tração. É ácido e aurônico? Não, é misto polilático. Então, assim, é que eles consigam fazer numa forma de resistência, uma forma de fio. Então, isso foi um avanço. Ele é hipoalergênico? Ele não dá reação. Não dá reação nenhuma? Praticamente nenhuma. É muito raro alguém desenvolver reação e normalmente isso é uma reação muito passageira quando acontece. Mas pode dizer que é um fio praticamente hipoalergênico. Sim, é alguma coisa de coceiro que ele surge. Às vezes uma região um pouquinho inchada durante mais tempo e depois desaparece. Mas desaparece. Desaparece. É muito pouco alergênico, muito pouco reativo. Doutor Carlos, quando a gente fala assim, em fio de sustentação, não sei se a pergunta que eu vou fazer é boba, mas provavelmente algumas mulheres também pensam. A gente tem aquela impressão que vai sentir o fio dentro, esticando, puxando. Tem essa sensação ou não? Na primeira semana, a pessoa pode ter uma sensação de um certo repuxamento. Tá. As zonas mais tratadas, a elevação de sobrancelha, elevação da bochecha, essa parte malar mais alta. A bochechinha de bulldog aqui embaixo é a região onde a gente mais trata e o pescoço. Então, esses fios são fininhos. Tá. Uma das evoluções que aconteceram é que a gente conseguiu fazer um fio com a mesma efetividade do fio russo, que era o fio anterior, a gente conseguiu fazer um fio mais fino. Então, assim, a pessoa praticamente não sente. Ela não... Duas semanas depois, ela já não nota mais nada. Não percebe. Ela calcula o gosto, não vai sentir. Então, assim, é um procedimento bem tranquilo. Pouco tempo, ela já não sente mais que está no fio. E é feito dentro do consultório, não é nada hospitalar. Não precisa de internação. É um procedimento feito com anestesia local, paciente acordada. A gente traciona o fio conforme a necessidade e com o paciente. Então, o paciente acompanha. Ah, eu quero mais puxadinho aqui, mais ali. Exatamente. Que maravilha isso. O último estágio, a última parte da tração dos fios, a gente faz com o paciente sentado para ver exatamente como o rosto vai ver. Pode ser no fio de espelho ou pode ser fora. Mas, assim, a gente tem condição de graduar essa atenção. Então, a gente consegue corrigir flacidez de rosto, bochecha, pescoço e sobrancelha com um procedimento simples, feito em consultório, que tem uma duração determinada e que não impede a pessoa de desenvolver essas atividades. Claro. O procedimento de internação é um procedimento muito tranquilo, muito bom para quem não quer, para quem não pode fazer uma cirurgia, para quem não tem indicação, para quem não... Sim, ou não quer se submeter ao procedimento em vasilho, não é? É um avanço em casos onde a gente pode tratar com fio. Muitos pacientes podem ser tratados simplesmente com esses fios de insustentação. Uma última perguntinha. Quem faz o fio não precisa fazer botox? Porque se vai puxar... São diferentes, tá? O botox, ele realiza um alívio das rugas por outro mecanismo. Ele diminui a força da musculatura que faz nas rugas de contração. Sim, mas como tu vai ficar mais... Ele melhora, mas ele não vai impedir a movimentação que causa as ruas. Claro. Então, são tratamentos que se complementam. Fazer combinados. São tratamentos que se complementam. Perfeito. Hoje falamos sobre fios de sustentação, direto aqui da clínica do Dr. Carlos Quirin, cirurgião plástico. Mas, claro, semana que vem a gente volta. Tchau, tchau. Seu sorriso está sempre com você. Ali no bairro das Três Figueiras, o Centro Odontológico 590 reúne o melhor para o seu sorriso ficar perfeito. Tratamentos com tecnologia e os produtos mais modernos do mundo. Profissionais especializados, capacitados e treinados em todas as áreas da odontologia. Atendimento personalizado, com carinho, respeito e preço justo. Liderado pela Dra. Ana Paula Sorrentino Delvaux, Pós-graduada em Implantologia e Prótese, o Centro Odontológico 590 ainda reúne Doutora Larissa Pavelski, especialista em Pediatria e Ortodontia. Doutora Gisela Grande, especialista em Cirurgia Bucomaxilofacial. Doutora Catra Itápia, especialista em Endontia. Doutora Karine Betiol, especialista em Periodontia. Seu novo sorriso está no Centro Odontológico 590. Doutora Karine Betiol, especialista em Pediatria e Ortodontia. Doutora Karine Betiol, especialista em Pediatria e Ortodontia. Que você possa viver a emoção do Natal todos os dias da sua vida. Você é daquelas que quando acorda de manhã tem que correr para o lápis de sobrancelha? Ou então agora que começa a chegar a época de verão, vai para a piscina, vai para a praia, deu um mergulho, o lápis saiu e saiu sem a sobrancelha? Ou então entrou no banho, saiu do banho, tem que retocar a sobrancelha? Então presta muita atenção no que nós vamos falar agora. Porque quando a gente está do lado da melhor micropigmentadora de Porto Alegre, a gente tem que respeitar, né Jo? Jo, a maioria das pessoas acha que deve fazer a sua micropigmentação depois que o verão passar. E é bem ao contrário, não é? É bem ao contrário, porque é justamente nesse período que todo mundo quer fazer a sobrancelha, tem que usar o lápis, aí tem a questão da sudorese, onde não fixa o suficiente o lápis. Ou a pessoa acaba usando sombra, porque a sombra é mais fácil de aplicar, mas em contato com a pele suada fica muito agressiva. Quando tu sai de manhã com uma cara, tu volta com outra de noite. Sim, sim, é verdade. Não é? Eu recebo através do Face muito meme de sobrancelha, e memes engraçadíssimos em relação a isso. É verdade. Fui coçar a testa e cadê minha sobrancelha? Então é bem complicado. Não, e é impressionante, não é Jo? Como a sobrancelha, ela tem o poder de rejuvenescer. Sim. Uma pessoa, não é, claro, com uma sobrancelha feita com o formato certo, com o profissional certo. Daí provavelmente tem gente, tem pessoas ali do outro lado que dizem assim, ah, mas eu faço a minha com rena. Gente, assim, ó, eu sou a prova viva disso, porque eu tenho pouquíssimas sobrancelhas, sempre tive muito pouca sobrancelha, e a rena, ela vai te durar no máximo. As pessoas dizem que dura 10 dias, mas não dura, só dura 10 dias pra quem não toma banho todos os dias. Não é verdade, João? Porque a rena, assim, ó, no primeiro dia ela fica maravilhosa, no terceiro dia tu já não tem mais nada. Principalmente se a pele é oleosa. Principalmente. O que acontece, Carmen, é que tem uma tintura especial que a gente costuma generalizar. Eu, por exemplo, a pessoa diz assim, ah, eu quero fazer rena. Se eu identifico que a sua sobrancelha tem muitos fios brancos, eu não vou fazer a rena, eu vou fazer uma tintura especial. Só que na hora, a pessoa é leiga, eu não vou ficar dizendo, ah, isso aqui é rena, isso aqui é tintura, eu vou fazer o que é melhor pra você. Pra não ficar dando muita explicação, é pela falta de tempo, né, Carmen? Com certeza. Agenda cheia e tudo, então, é atenção. E até pra não confundir? Pra não confundir, elas não sabem o que que é. Então, a tintura especial, ela dura um pouquinho mais, sim, mas ela dura no pelo, o pelinho pintado, que é uns 15, 20 dias. Ele pinta realmente o pelinho, mas aí a pessoa tem que ter o pelo branco, como se pintasse o cabelo. Conforme vai lavando, o pelinho vai perdendo um pouquinho da cor. Mas a diferença é que tu pintar o pelo, ele não dá o formato que tem que dar no teu sobrancelho. Não dá o formato. E eu vou te dizer assim, ó, eu acho que, com raríssimas exceções, tem mulheres que tem a sobrancelha com desenho perfeito. São pouquíssimas. Acho que nem tem. Não, tem. Eu pego algumas clientes que tem um formato bem bonito da sobrancelha. Poucas falhas, mas a sobrancelha é rala. Ela quer realçar. Daí só a tinta não resolve. Não resolve. Me fala da micropigmentação, então. Vamos convidar as pessoas pra fazer a micropigmentação e tá sempre com a mesa cara no verão inteiro. Ela faz de uma vez por ano, não é? Em média, uma vez por ano. Eu recomendo a micropigmentação. Existem as clientes mais exigentes que querem ela mais marcada. E então, ela acaba fazendo duas vezes por ano. Não chega a ser duas, mas quase antes de fechar um ano, ela tá lá renovando. Eu olho e digo, olha, mas tá bonita. Ah, mas eu queria um pouquinho, né, renovar a sobrancelha. Então, a média é uma vez por ano. Se você faz a sobrancelha anualmente, consecutivamente, você vai fazer ela dali dois anos. Porque ela vai pegando cada vez mais uma camada em cima da outra. Com certeza. Agora, onde você faz uma vez na vida e nunca mais volta, depois de um ano, ela vai praticamente sumir. Então, é isso que acontece. Você ficar refazendo, cada vez o tempo espaça mais pra que você precise voltar e fazer de novo. É, eu acho que faz um ano que eu fui no teu... E o interessante, Carmen, é que já faz um ano que eu refiz a tua sobrancelha. E ela nunca ficou azul, nunca ficou verde, nunca ficou cinza. Se tivesse ficado, tu nem estaria aqui. Gente, assim, ó, sobrancelha inteirinha, é um botox natural. A gente fica com autoestima lá em cima e a gente mergulha e sai com a mesma cara. A gente toma o banho, sai com a mesma cara, acorda e tá com a mesma cara. E a questão do verão, eu recomendo que essa é a melhor época pra fazer. Porque você vai passar o verão todo com a sobrancelha bem viva, bem bonita. Esse negócio que o sol tira a sobrancelha, que o mar... Gente, é tudo balela, sabe? Comigo, pelo menos feito pela minha mão. Não foi o verão que tirou, sabe? Pelo contrário, eu fazia... Há uns anos atrás eu atendia na praia, o pessoal ia da praia fazer. A água do mar ajuda a cicatrizar a sobrancelha. A única coisa que você precisa fazer é naquela semana que recém fez, usar um bonézinho, um óculos, porque o nosso sol, ele é tão forte quanto o do inverno. O do verão é tão forte quanto o do inverno. Então se fosse o motivo do sol, ninguém faria no inverno. Com certeza. Então não quer dizer. Então, ó, faz agora. Liga já pra esse número que está no GC. Garanta a sua hora, porque os horários da Jo são super concorridos. E ó, gente, tá na mão da melhor, não é pra qualquer um. Jo, muito obrigada. Obrigada a eu mais uma vez, cara. Toda semana aqui, viu? Toda semana. Oi, gente. Eu sou a Karen Furlan, fisioterapeuta aqui da Lumi Derma Estética Personalizada. E hoje eu vim trazer pra vocês um pouquinho de dicas importantes pra cuidados com a pele no verão. Porque como agora em novembro, dezembro, a gente começa com as temperaturas mais elevadas aqui no nosso estado, a exposição ao sol e ao calor também aumenta. E a nossa pele tende a sofrer com essas alterações de temperatura, né? Então ela sofre no sentido de textura da pele e da coloração também, com a aquisição de novas manchas. Então hoje eu queria falar pra vocês sobre três dicas importantes que a gente pode estar fazendo para o tratamento no verão. Uma delas é evitar tratamentos abrasivos, tratamentos faciais e corporais que sejam abrasivos, ou seja, o uso de ácidos que podem levar a uma maior descamação. Alguns próprios peelings também com laser que podem levar a uma maior descamação da pele e também podem aumentar, consequentemente, as manchas em vez de tratá-las. A outra dica importante é sobre a hidratação. Hidratação com água. A nossa pele precisa de água. E existem alimentos que contêm mais água, como frutas, verduras e legumes. E a própria água é muito importante para o nosso organismo. A terceira dica, então, vai para sombra e água fresca, como eu digo. Sombra por quê? Porque a gente precisa evitar aqueles períodos de maior incidência solar, onde os raios ultravioletas são mais fortes. E estarmos preparados para isso com um fator de proteção, né? Um fator de proteção mais elevado do que geralmente a gente utiliza. E também repassar esse filtro solar mais de uma vez por dia. Água fresca porque um banho de água mais fria, né? No verão, ele hidrata a nossa pele, tira o cansaço, ativa a circulação também. E é bem importante porque a água fria tira o excesso de sebo da nossa pele, né? Evita com que a oleosidade daquela água quente que a gente usou durante todo o inverno seja formada agora no verão também. Então, são essas três dicas importantes que eu tinha para vocês hoje. Até a próxima! Direto aqui da Mesoclínica com o Dr. Tadeu Martins. Hoje nós vamos falar sobre harmonização facial. que é muito importante para as mulheres, tanto para mulheres quanto para homens, que quando já passam de uma determinada idade vão perdendo os seus volumes. Eu acho que é isso aí, né? É mais ou menos isso aí. Mais ou menos? Mais ou menos. Porque eu vou primeiro falar das mulheres que são jovens e já vieram sem os volumes. Ah, é verdade. É que a gente se foca só na propriedade. Exatamente. E tem um contingente de pacientes que vieram sem os volumes. Sem pessoas que nascem sem queixo. Sem queixo. Para mim, o queixo, o não ter queixo é um dos piores defeitos de um rosto. Porque ele tira a agressividade, ele tira a beleza, ele tira, ele subtrai do sorriso. Mas a gente vai no dentista, deixa os dentes brancos, vai te dar um sorriso e não tem queixo. E o teu rosto não valoriza. E isso vale tanto para homens quanto para mulheres, não é? Isso vale tanto para homens quanto para mulheres. Se tu pegar uma revista de moda, que trabalha com bem a moda, com a moda, e olha uma revista qualquer, onde tem modelos. Você vê que todos os modelos homens têm o queixo. Tem o queixo preeminente, né? E todas as mulheres bonitas têm o queixo preeminente. Eu penso com uma mulher que tá, que linda, com o queixo pequeno. É. O queixo tem que passar do lábio. E isso pode ser até um tipo de bullying para o adolescente, né? Exatamente. Aí tu faz, em 10 minutos tu repõe aquele queixo com preenchimento definitivo, que não vai voltar mais, que não vai perder mais. Não, e não é nada assim muito invasivo, é dentro do consultório, não é, doutor? É dentro do consultório e leva exatos, exatos 10 minutos para fazer um queixo. Então tu pega, por exemplo, vou entrando nesse gancho, pega uma miss que é linda, que ganhou o concurso de beleza, mas olha para ele que tá faltando alguma coisa. manda ela ficar de perfil, tá faltando o queixo. E quando tá faltando o queixo, muitas vezes tá faltando aqui, ó, ângulo da mandíbula. Então, se eu estico aqui, se eu puxo aqui, eu deixo essa linha, uma linha reta, desenhada. Então, com essas duas coisas, se tu leva meia hora aí para colocar o queixo, colocar ângulo na mandíbula, também com preenchimento, uma cânula que não incha, não dói, não fica roxo, e em meia hora tu transforma uma rosa. E as pessoas olham e dizem, o que que aconteceu, o que que tu fizesse que tá melhor, tu não sabe o que que essa pessoa fez. Diz uma coisa, doutor, isso não tem época para fazer, não é? Porque tem determinadas coisas que é mais legal fazer no inverno, outras no verão, isso não tem época, tu pode fazer em qualquer época e não tem repouso, não é? Como é que funciona? Não tem repouso, eu gosto assim um dia, né? Claro. Porque não precisa dar uma leve enxadinha. Um dia, dois, tá de volta toda a atividade, inclusive para o sol. Pode mudar para a praia, tomar caipira e banho de sol. Mas é feliz de queixo e de mandíbula, né? É feliz de queixo e de mandíbula. E essa questão da harmonização facial e dos preenchimentos, também entra para quem tem olheiras fundas e cinzas. Exatamente. Para quem tem olheiras, tem um outro tipo de preenchimento, aí não é com preenchimento definitivo, mas também é um preenchimento que se faz com ácido hialurônico, com cânula, isso é muito importante para quem for fazer preenchimento de ácido hialurônico, que não permita que o preenchedor vá fincar uma agulha. Aqui, não pode colocar com agulha. Assim como eu sou, eu me arrepio de pensar em fincar uma agulha no lábio para preencher o lábio, se pega uma artéria. Claro. Com agulha pontiaguda, pode pegar uma artéria e eu posso estar colocando o produto dentro da artéria e fazendo uma necrose de lábio. Por isso que acontece os acidentes. Exatamente, por isso que tem que ser. A gente faz um botãozinho, ele é só de pé, faz um furinho só de pé e coloca uma microcânula roliça. E para o lábio é a mesma coisa. E para o lábio é a mesma coisa. Tem que ter microcânula. Eu digo, quem faz preenchimento com agulha está arriscando a integridade do paciente. E está arriscando a sua carreira. E é engraçado quando as pessoas generalizam. Quando ficam sabendo de um caso, já acham que todos os profissionais agem da mesma forma. Por isso que é importante ter um profissional experiente, que tenha já um currículo bem vasto, não é? Para poder fazer um trabalho ok. Eu jamais faria com agulha. Então, feito com cânula, os resultados são muito melhores. Claro. Aí não vai ficar roxo, porque a microcânula não perfura vaso, não rompe capilares. Então, essas são coisas para harmonizar uma face. Por exemplo, maçã do rosto. Isso está muito ligado a envelhecimento. Porque esse músculo aqui do rosto, esse músculo não é exercitado. Nós não fazemos. Existem exercícios específicos para a musculatura da face. Mas normalmente eles são... Os músculos perdem todos e perde-se a maçã do rosto. Então, se repõe a maçã do rosto. Eu gosto também com tratamento definitivo. Então, a gente vai harmonizando e colocando sutilezas em alguns pontos. Não é para transformar. Porque tu não transforma a pessoa. Ela não precisa trocar a foto da carteira de identidade. Mas ela passa a chamar mais a atenção. O que é que tu fizesse? Qual é que eu não estava ali? Sim, devolver alguns anos para essa pessoa. Devolve por estar preenchendo espaços. Espaços que foram perdidos. Que foram perdidos. Ou que já vieram sem. Claro. As pessoas que vêm sem o queijo, sem o ângulo da mandíbula. Isso é muito comum. Modelos, nisses fazerem. Fazerem, sim. Isso praticamente todas fazem. Por exemplo, uma coisa que acontece. E acontece praticamente com... Acontece com todo mundo. Porque o nariz parece que não para de crescer. Então a ponta do nariz vai ficando mais longa e vai ficando mais para baixo. Então nós temos aqui, eu vou mostrar com a canetinha aqui, a base, onde termina essa coluninha aqui. A base, ela não pode ser anterior à ponta. Aqui tem que ter... Aqui é antes da base. Então a gente coloca o produto aqui para trazer a base para frente e levantar a pontinha do nariz. E com um toquezinho que já regenerece. É só um furinho. O nariz vai para cima e a base adianta. Por quê? Porque se a base for para dentro, como eu estou fazendo aqui no meu nariz, isso aqui é nariz de bruxa. É verdade. Nariz de bruxa, a ponta está na frente. E é incrível que as pessoas, claro, que quando o trabalho é bem feito, com um profissional responsável, como o Dr. Tadeu, como as pessoas olham e elas não identificam que tu fez alguma coisa, elas só te acham melhor. O procedimento não é feito, nenhum procedimento é feito para chamar a atenção das pessoas. Ah, eu quero que tu mudasse. Não, não é assim. Tu tem que mudar, tu tem que ter a sutileza. Tu ficasse melhor, tu ficasse mais jovem, mais bonita. Claro. O sorriso ficou mais bonito, o olhar ficou menos caído. Falar em olhar caído, por exemplo, as sobrancelhas caem, porque essa pele aqui da tese, que vai da sobrancelha até o início do fio de cabelo, ela aumenta de tamanho. Mas ele faz o quê? Se coloca um fio que vai daqui até aqui e levanta a ponta da sobrancelha. Ah, aqueles fios de... Fio de seda. Fio de seda. Fio de seda. Fio de seda. Não é esse fio. Daí não seria o preenchimento. Aí não seria preenchimento. Aí seria elevação da sobrancelha através da colocação de um fio que parte lá do couro por baixo da pele, vem até a sobrancelha, vem até aqui e sobe de novo. Isso também é feito em consultório. Isso não é feito em consultório. Isso é um procedimento que leva 30, 40 minutos. Existe algum preenchimento para essa região dos olhos? Preenchimento só para as rugas não. Não, para as rugas se faz com ácido hialurônico, eu não gosto, eu prefiro ter outras, se tem muita ruga aqui, eu prefiro partir para um peeling de fenol. Doutor Tadeu, com esse avanço assim, não é, de tantas coisas que a gente pode fazer, a cirurgia plástica acabou virando uma última opção, não é? Tu faz primeiro todos esses preenchimentos, todos esses procedimentos. Exatamente, quando é possível, tem casos que já não é possível na arrancada, mas eles terminam protelando o tempo, a época de fazer a cirurgia plástica e facial. Preenchimentos, a gente está falando hoje de harmonização facial, mas também tem como fazer nas mãos, não é, doutor? Tem como fazer nas mãos, tanto com ácido hialurônico, que eu prefiro mais com ácido hialurônico, que é... E que não dá aquela aparência gorda. Não, não, não é para dar uma aparência gorda, é para dar uma aparência mais esticada, mas não ficar aquelas mãos cadavéricas, porque são muito magras e a pele ficou... Daí fica muito enriquecido, né? É, é isso aí, gente, nós estamos falando direto aqui da mesoclínica. A mesoclínica é que ela nos trata, assim, por inteiro, não é, doutor? Porque, por exemplo, se a gente vem fazer um preenchimento de mãos, a gente já pode fazer aqui dentro mesmo um planejamento de lanchas, já tem muitas coisas para fazer, não é? Para ficar, ok. Exatamente. São tratamentos complementares, não é? A gente vai lá em cima, na parte da estética, com a Karen, pode fazer tratamentos odontológicos maravilhosos. Que também tem a ver com a harmonização facial. Que também tem muito a ver com a harmonização facial. Nós temos aqui um dentista maravilhoso. Que é bárbaro. Que trabalha... Ele faz trabalhos maravilhosos. Ele faz trabalhos incríveis. Ele faz trabalhos incríveis. Por representantes. Então, assim, acho que nós temos uma clínica bem completa. Eu trabalho também dentro da reposição hormonal para melhorar de dentro. Porque não adianta a gente melhorar só o exterior e para cair do dentro. Nós temos que dar condições também para que esse organismo mantenha aquilo que a gente está fazendo. Com certeza. Doutor Tadeu, é sempre um prazer vir aqui. Doutor Tadeu me dá verdadeiras aulas. Qualquer hora eu vou estar formada. Porque a gente aprende muito aqui com ele. E semana que vem é claro que a gente volta aqui para conversar com o nosso mestre, o doutor Tadeu Martins. 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 Que você possa viver a emoção do Natal todos os dias da sua vida. Mentre la notte riaccende Le tante domande Che vivono in me Ritorno ai giorni Passati tra i campi Che ormai Proteggono questa mia vita Ma senza spiegarmi Perché So at my show on Monday I was hoping someday Beyond you ate two better things Paper jeans, honey So now you pull your heart out You tell me you fall out Not about to lie down for your curls It's not about your make up Or how you try to shape her To use these Tyson paper jeans Oi! A dica de hoje da fábrica dos óculos São os óculos da Carmin Que chegaram aqui Todos eles Novidade E lançamento de primavera-verão Quero mostrar pra vocês Que eu adoro mostrar O óculos que eu já adquiri pra mim Que é esse aqui Que eu achei ele incrível E ele tem também Neste modelo rosé Só que eu não peguei o rosé Porque eu já tenho dois rosas Mas olhem como ele é lindo, gente É maravilhoso, não é? Ele tem essa basezinha aqui reta O que dá, assim, toda uma diferença Além desses óculos aqui espelhados Que é este modelo aqui Que também tá incrível Que tá lindo de morrer Óculos mais daquele modelo Mais tradicional Que tanto pode ser pra homens Quanto pra mulheres Um modelo aviador Um modelo mais gateado também Que é um charme Que tem marinho Tem preto E, assim, ó Vocês não têm noção O quanto O valor deles É bom, gente Esse aqui, por exemplo Que eu tô mostrando pra vocês Ele custa em torno de 200 e alguma coisa E é carinho, não é? Eu também gostei Adorei esses aqui, ó Que são aqueles óculos Pras pessoas que gostam De um óculos Que passe desapercebido Mas que seja super chique Então, essas são as novidades Da semana aqui da Fábrica dos Óculos Que é a coleção Tanto de óculos solares Quanto de receituário Da Carmin Que é essa marca que a gente ama A Fábrica dos Óculos Trabalha com as melhores marcas Do mundo inteiro E aqui você encontra Óculos masculinos, femininos e infantis A Fábrica dos Óculos Além disso Possui laboratório próprio O que consegue fazer Um preço muito melhor pra nós Com toda a qualidade Afinal A Fábrica dos Óculos Conta com a assessoria Do professor Enio Que é referência em ótica Aqui em Porto Alegre Há mais de 30 anos A Fábrica dos Óculos Fica aqui na Berlim De encontro com a Nova York A uma quadra da Benjamin Constant Nós queremos você aqui Pra ver todas as novidades Hora de Bianca Ferreira E método rag rara Aqui no programa E hoje é dia deles Então ó Chamem os maridos Os namorados pra sala Porque hoje a gente vai falar deles Vamos falar deles então O que que dá pra fazer nos homens, Bianca? Tudo Mais um pouco aí Tudo é mais um pouco Porque na verdade O mesmo que se faz no feminino Se faz no masculino Redução de medidas Flacidez A mulher entra na menopausa O homem entra na menopausa Só que é impressionante A mulher sabe exatamente Que tá na menopausa E o homem não se dá conta Não, não percebe Não percebe Mas ele tem sintomas Hoje se tu analisar direitinho É aquela pessoa que é noturna Então assim Eu assisto muito aqueles programas Noturnos que passam A noite mesmo Madrugada Porque eu tenho pessoal do exterior Que fala comigo Pelo WhatsApp E você tá se comentando muito Em relação a próteses Penianas Impotência A necessidade que o homem tem De restaurar Esse lado Homens novos Muito novos A partir de 45, 48 anos Muito novos Mas são pessoas que já estão Tomando medicação pra pressão Já causaram diabetes E essas medicações Afetam direto Com certeza Então a gente consegue o que? Restaurar a libido A gente consegue aumentar O calibre do pênis Seu homem, fortalecer Mas nós conseguimos também Devolver a sua autoestima Isso sem nada invasivo Nada invasivo Nunca invasivo Nunca Não existe invasivo Com o método É tudo É só Eu sei Eu pergunto Porque Às vezes as pessoas Estão assistindo pela primeira vez Tem muitas pessoas Que estão assistindo pela primeira vez Que não sabem O que é o método Raghara Não é? É a bioeletroestimulação Corta molecular Que não é invasiva Não é invasiva Se trabalha também O fitness inteligente O homem hoje em dia Ele tá cuidando muito de si Sim Então ele quer ficar fortinho Ele quer botar um peitoral Ele quer ter mais um tanquinho Inclusive aqueles homens Que tem aquele abdômen Que tem a gordura mais visceral Que é mais compactada A gente consegue reduzir Com o uso dos oligominerais Junto com o método Raghara Ele é combinado 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 É a gente tem que dar um empurrãozinho Um pouquinho a mais E a parte da tricologia Que é a calvície É a calvície O homem tá assumindo A sua calvície? Tá Mas existem aqueles Que estão começando a perder Então por que não tratar? Mas o homem está assumindo A sua calvície Assim de uma forma radical Rápido 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 Eu acho que a gente Desmistificou aquele lado De ver uma calvície Não tô falando Masculina No geral E associar uma enfermidade Com certeza Hoje tu consegue Simplesmente ver a pessoa E ela é linda Daquele jeito É verdade Se não tiver sobrancelha A gente bota Porque se faz masculina Também Mas assim A nível Do visual Só que a nível De tratamento Então veio agora Uma linha de cosméticos Direto de Paris Específico Pra tricologia Junto com o método Ai que bacana Então E quanto tempo Tu já começa a perceber Um resultado Pra tricologia Dez dias Quinze dias Tu já começas No momento que tu passa A mão no couro cabeludo Tu sente que ele deixou De ser Liso Liso Ele fica Aparecendo Não digo nem um pêssego Ele fica mais saliente Aqueles cotoquinhos Eles vêm mais fininhos Eles vêm Porque não é um cabelo Amadurecido Muitas vezes eles vêm Grisalhos E eles vão pigmentando Conforme vai amadurecendo O folículo E o resultado final Tu percebe Em quanto tempo De cara Porque tu preenche Né No momento que tu Conseguiu fazer Por nova Vascularização Naquela área Tu conseguiu fazer O estímulo Do folículo Piloso E ele começou A crescer Já te dá Um outro aspecto De preenchimento Tu não vê mais O couro cabeludo Tu não viaja mais Dentro do couro cabeludo Do teu cliente Não Ele sente volume Ali é um crescimento Normal Um centímetro Um centímetro e meio Por mês Mas no homem Que usa o cabelo Curtinho É muito rápido De perceber A mulher geralmente Tem o cabelo Mais longo Mas ela vai sentir Volume No caso daquele homem Que tem pouca barba Tem como trabalhar isso também? Sim E as barbearias Hoje fazem Antigamente Existia uma luva Que se colocava Nas mãos E aquela luva Após trabalhar Fazer realmente A barba Com a navalha Se fazia uma eletroestimulação Era uma corrente Uma microcorrente Outro tipo de corrente O método São sete correntes Com raque rara Com raque rara Tu consegue Com raque rara Tu consegue fazer também Claro Mesmo a coisa Porque tem homens Que querem deixar a barba Que está super em alta Hoje E não tem Pelo suficiente Não Amiga Hoje tudo tem solução É só uma questão Paciência Cada metabolismo Vai agir de uma forma Mas o resultado final Vai chegar Então Objetivando Os homens se beneficiam Com o método Raque rara Para gordura Sim Abdominal Para peitoral Sim Não é o mental Peitoral O que mais? Clacidez Clacidez Mas aquelas As gorduras Viscerais Que são aquelas Barriguinhas O calerótico Como fala da cervejinha A gente retrai ele Também retrai Também retrai O que mais Bianca? A parte da tricologia Tricologia E a parte da impotência sexual Não É incrível gente E nós presenciamos No nosso estúdio O rapaz Que vocês estão vendo Nas imagens Que foi Para trabalhar o abdômen Uma única sessão Vocês vão ver a diferença Do antes e do depois dele Que é uma Só uma sessão E eu tenho fotos Também novas De peitoral Dois meses De uma cliente Fazendo seu filho Que eles mesmos Ficam impressionados Do quanto É fitness inteligente Claro Do quanto fez a hipertrofia muscular E geralmente O homem cuida A parte de cima Mas esquece A parte de baixo Então fica aquele Estambitinho Dá para trabalhar isso também A panturrilha Ai que bacana Não faz hipertrofia na panturrilha Tornozelo não tem solução Assuma os seus tornozelos Esse é o nome Responsabilismo Mas do que for Tornozelo para cima A gente arruma Tem como Bianca uma perguntinha Tem pessoas que não sabem O que é o fitness inteligente A gente fala Em fitness inteligente As pessoas não sabem O que é o fitness inteligente Nós trabalhamos de uma forma Quando a gente trabalha Na parte estética Do método Nós fazemos uso De manta térmica Nós fazemos uso De ativos Bio-orto-moleculares Também Com oligominerais Nós fazemos uso De deixar o produto E embalar A pessoa Ela é embaladinha Para presente Para casa Então a gente Associa alguma coisa Em tempo de procedimento Então tu vai fazer membros Tu vai fazer 20 minutos Um lado 20 minutos o outro Tudo orientado Depois a gente trabalha Com a isometria Que é a parte de exercícios Então isto É uma sessão do método Vai demorar Tá Uma hora Uma hora e vinte Mais ou menos Quando a gente trabalha O fitness inteligente A gente trabalha Direto a isometria Tá É direto em exercício É o método Travando a musculatura Mas isso na própria Residência da pessoa Sim, claro Ela não precisa estar Numa academia Não É dentro da casa dela Sim Ali ela já faz o exercício A gente tem que fazer O travamento da musculatura Para criar micro resões E fazer cintos de ATP Fiz agora Uma cliente minha Fez braços Tua telespectadora Acabei de fazer os braços dela E ela Aí fui pegar água Aí um pouquinho Na primeira Primeira série de exercício Aí bem rapidinha de fazer Calma, é a primeira Tu fica dolorida Tu fica dolorida Como se tivesse feito o exercício Sim Depois Tu imagina que uma sessão É dois meses de atividade Intensa de academia Puxando ferro Uma sessão equivale Entre 400 e 700 abdominais Ela nem precisa dizer Mais nada Tu não precisa dizer Mais nada Tu fica dolorida Eu saí hoje Dois lives Assim Vai doer E quantas Na primeira sessão Tu já percebe Já Quantas Que tu indica Mais ou menos Para ter um resultado Bem efetivo Cinco sessões Cinco sessões Não dá tempo Então ainda dá tempo Para a gente chegar Na praia Chegar numa piscina E as pessoas pensarem Assim Passou o ano Intermalhando Não é Mas agora Agora é o auge Agora tu vê Qualquer programa De televisão Tu vê Só mostrando glúteo É verdade Novos Novos Vamos dizer assim Aparelhos Que tem Para a linha estética Mas nada se compara Nada Nada Há anos atrás Tu vê Há 11 anos atrás Eu lembro Eu comprei Meu primeiro aparelho De eletroestética Existe dentro Deste aparelho Que é 4 em 1 Uma microcorrente Então eu tinha que botar Aquelas luvas plásticas De faxina Sim Para botar Uma outra luva de ferro Que tinha um eletrodo Que ficava tipo Botõezinhos na luva Para te fazer Uma microcorrente Massagem Facial Não funcionava no corpo Nada se comparado Ao que eu tenho hoje Na mão Que a energia Passa pelos meus dedos Eu não uso luvas Eu trato manualmente A cliente Isso é uma grande prova Eu estou aqui De que fica De que não tem Nenhuma contraindicação Não Se tivesse Eu sou a primeira Ela passa por mim Sim Para quem não assistiu O nosso programa Da semana passada O método Rag Rara Não tem Nenhuma contraindicação Só existem Três tipos De pessoas Que não podem fazer Quem Tem O marca passo Quem está fazendo Quem está fazendo Quimioterapia Ou então Tem ou teve trombose Não é? É isso É isso É uma corrente japonesa E a Bianca vai até a sua casa Fica ali uma hora Uma hora e meia Não é Bianca? E sai Que deixa as pessoas felizes Elas adoram É isso? Agendas abertas Então Homens Se dêem de presente Porque vale muito a pena Fitness inteligente E outros benefícios mais Não é Bianca? É só telefonar Para esse número Que está no GC Marcar a sua hora Marcar uma avaliação Essa avaliação é gratuita Bianca? Mas geralmente Nem é necessário A avaliação Já querem fazer na hora A gente já vai Já faz Já executa a técnica Direto Porque eu converso Muito antes Claro Eu só tenho certeza É aquela área Então é engraçado Se ligam E fazem uma pergunta Oi? Vamos começar É facial É corporal Porque assim É tanta ansiedade Para saber Sobre o método Mas tem que ir com cautela Tudo é cautela E se tu for pensar No benefício Que traz o resultado O benefício emocional A autoestima A autoestima é tudo É tudo, né? É isso aí Bianca Muito, muito obrigada Por hoje E está aqui Agendas abertas Para vocês, homens Método Raguirara Com a Bianca Ferreira E hoje o programa Vai ficando por aqui Eu quero agradecer Os meus apoiadores Daquela equipe maravilhosa Do Gilson Colares Visagir de beleza Que me cuida Doutor Carlos Fibon Onde eu faço meu botox Joselaine Bruno Que faz a minha micropigmentação Ao doutor Tadeu Martins Da mesoclínica Doutor Tadeu Martins 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 Legenda Adriana Zanotto